Salve, salve galera, hoje é dia 27 de setembro, quarta-feira, eu, Carlos Sacco, estou aqui, na São Paulo, paraquedismo, e aí família, beleza? E tem uma maluca que vai se jogar lá de cima, mais de 12 mil pés de altura, eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está aí no sofá assistir, beleza? Vamos conhecer essa maluca agora. E aí, André? E aí, mulher, tudo bem? Tudo bem. Palavramente, quem foi essa ideia maluca de se jogar lá de cima? Olha o cunhadão ali, você tem para ver, ele teve a ideia e te arrastou. É só vocês dois? Meu namorado. Ah, o namorado está junto também. Então é o seguinte, ficou lá em cima, olha para essa câmera aqui, finge que está gostando, beleza? Ah, adoro. Manda beijinho, coraçãozinho, o que você quiser, está combinado? Combinado. Está tranquilona? Vamos ser mentirosa, hein? Está tranquilo? Está tranquilo? É outro mentiroso também, é o casal certo, casal de mentiroso. Cadê o beijo? Aí, galera, o último beijo registrado aqui agora. Não é o último não? Não. É o último antes do saldo, gente, vocês estão muito nervosos, está vendo? Bora lá então? Bora. É isso aí, galera, a aventura desse casal aqui vai começar. Bora lá, valeu! Bora lá, valeu! E aí, moleque! Eeeeeee Eeeeeee Vai Nekão Tá legal o passeio aí Eeeeeee Continua falando Vai, te amo, pai Tá legal o vídeo aí? E o gol, não é massa? Tá da hora Acima da duva aí já, hein Tenho corajado Bom salto aí Tchau 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 Jeans Tchau 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 I'm burning like a fire gone wild on Saturday Guess I won't be coming to church on Sunday I'll be waiting for love, waiting for love to come around I'm gonna see you in the car I'm already on the back The time you had for the rest of the day was... The amazing car! Let's go! I'm coming to the car! We're on the car! We're on the car! The car is coming! It's crazy! It's crazy! E aí, menina, como é que tá o barriga aí? Nossa, fica com a barriga demais! Tá gostando da mista? Tá bacana, né? Tá bacana! Tá alto ou não? Bastante! Olha o dão tímido aqui, ó! Meu Deus! Meu Deus! E a gente vai a dor e a gente acabou de chegar na metade do caminho! Vamos continuar subindo! Vamos lá! Oi! Nossa, nossa! Teve que pouredxas nos trolado, pra cantar a Luke Hen Long Roma... Tá bom! Ó! Ó! Ú! Ó! F hoof, chop, chop P todos E aí Maybe we'll meet again in another life Maybe we'll be better in another paradise Maybe we'll be better in another life Maybe we'll be better in another life Schade Chade O que é isso? O que é que você gostou mais? A queda livre ou agora? Agora! Parabéns pelo sol! Obrigada! Valeu! Vamos cair como foi a aventura de hoje? Muito bem! Valeu a pena? Valeu! Curti? Faria de novo! Valeu! 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 Valeu!